A atenção foi dada a partida para o nono pare do programa, Superdust largou com atraso. Vai tomando a ponta, Thunder Gunn vai ser atacado por dentro pelo lance genial que foi para a vanguarda, livrou um corpo inteiro de vantagem, Thunder Gunn corre em segundo, em terceiro, lá por fora, vai avançando com o vendedor totalmente encoberto, que é o competidor Fratelo. Fratelo foi para a ponta, livrou cabeça e pescoço de vantagem, lance genial corre em segundo, Thunder Gunn corre em terceiro, em quarto, lá por fora, corre o Olimpica Frit. Assim entram pela variante, Olimpica Frit deu a partida, tomou de golpe a segunda colocação, e por dentro Fratelo mantém meio corpo de vantagem, Olimpica Frit corre em segundo, Thunder Gunn em terceiro, Quest aparece em quarto, em quinto, lá por fora, vai ator no calibre de Birigui, assim os governadores vão se aproximando da reta final, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, lá por dentro tem vantagem, Fratelo avança por fora, Olimpica Frit, vem tentar a primeira colocação, estão brigando cabeça e cabeça com o Thunder Gunn, cá por fora, mais próximo em terceiro, Olimpica Frit dominou, livrou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, sempre ganhando terreno, Thunder Gunn vai tomando a segunda colocação nos 100 metros finais, na ponta, Olimpica Frit, mantendo um corpo de luz de vantagem para o Thunder Gunn, correndo em segundo, firme na ponta, Olimpica Frit, Thunder Gunn na dupla, cruza a faixa final. Olimpica Frit, Thunder Gunn, cá por fora, Notórios Big, talvez em terceiro, mas vamos aguardar para cá. Vitória de...